Nós temos reivindicações desde quando ele assumiu a prefeitura, promessas que havia feito que no governo dele nós não sofreríamos os impactos da inflação, ou seja, nós teríamos repassado para o salário o impacto da inflação. Nada disso aconteceu. Estamos esses anos do governo Haddad, do governo Maldade, como a gente denomina, sem que ele enxergue, sem que ele veja quem são os agentes que fazem a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo não é o prefeito que está aí de passagem. A prefeitura verdadeira que tem que prestar serviço somos nós, não há servidores públicos do município de São Paulo. Estamos com uma lei salarial defasada, estamos reivindicando o reajuste salarial. O aposentado, o aposentado no município de São Paulo, ele está relegado ao terceiro, quarto plano. Medidas não se adequam, não são extensivas aos aposentados. É uma situação que nós estamos lutando, unidos, unidos dessa vez, para reverter. Não é à toa que na pauta de negociação está muito clara a questão do aposentado e do pensionista. Nós vimos aqui várias falas que mostraram o panorama de descaso desse governo, não só com os ativos, mas com aposentados e pensionistas. E nós da educação vimos esse filme no início do governo Haddad. Nós vimos no primeiro mês o prefeito vetar uma restauração de carreira que incluía aposentados e pensionistas. E logo depois mandar um projeto para a Câmara que acabou com a carreira do Magistério Municipal. Achou definitivamente nossa carreira. hoje, nenhum aposentado na educação ganha o que ganha quem está no final da carreira. Esta foi uma herança maldita que vai ser deixada pelo governo Haddad para a educação de São Paulo. prefeito, hoje, como o colega falou, é o primeiro dos atos. É o primeiro dos atos e nós não vamos, não vamos, em poxa alguma, parar por aqui. Nós vamos ler para vocês agora a carta que todo servidor público está enviando, está falando. É a voz, é a voz da sua indignação. Essa carta que retrata a situação com que os governadores têm tratado o funcionalismo é subscrita por todas as 31 entidades que foram citadas pela BN. As tragas abaixo relacionadas representantes dos servidores públicos municipais vêm prestar esclarecimentos acerca das reivindicações feitas nas mesas de negociações e por documentos enviados ao governo relativamente à questão da mudança da lei salarial, lei 13.303 de 2002, com antiga reivindicação e direito constitucional do funcionalismo e, inclusive, promessa de companhia do atual prefeito Fernando Haddad. Juntamente com a minuta de composta de mudanças na lei salarial, entre elas o restabelecimento do direito à revisão anual plena, o Fórum das Entidades Municipais da Prefeitura de São Paulo apresentou mais três reivindicações que compõem a pauta unificada. Primeiro, fim das terceirizações. Segundo, igualdade de tratamento para os ativos e aposentados. Terceiro, 25% de reajuste salarial para todos os servidores. Dentre os documentos enviados ao prefeito Haddad estão o ofício o convidando a retornar a presença do Fórum, como fez no início do mandato, inaugurando o sistema de negociação permanente do SIP.